Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse ninhozinho de macramê. Olha como ele é fofinho. Tem uma gatinha miando aqui. Olha como ele é fofinho, ó. Ele tem borboletinhas embaixo. Tem um ninhozinho. Ele serve pra colocar plantinhas, serve pra colocar florzinhas artificiais e ele dá um toque todo especial. Ele não é difícil de fazer. Você só tem que prestar atenção a esse início aqui. O resto é um detalhe bem simplesinho, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar como é que faz. Você vai precisar de uma argola. Pode ser de metal ou de madeira. E 21 cordões de 1 metro e meio. Então, você separa o primeiro cordão, marca o meio dele e prende. Ou numa madeira ou numa espuma, onde você achar melhor. Então, eu marquei ali o meio, pra eu saber exatamente onde é o meio. E prendi de cada lado esse primeiro cordão de 1 metro e meio. Depois, você vai pegar os outros 20 cordões e vai fazer o mesmo processo. Vai medir o meio e vai prender ele naquele cordão que a gente colocou na horizontal. Vai fazer 10 pra um lado do meio, 10 pro outro. Pra você saber exatamente onde ficou o meio do seu cordão que você prendeu na horizontal. Quando você prender esses 20 cordões, você fique muito atento para que todos fiquem na mesma posição. Olha aí, ó. Esse. Fiz um de um lado, outro de outro. Ele ficou diferente. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Você colocar todos na mesma posição, pro nó ficar igual para todos. Aí, você prende todos e vai juntando um e vai deixando bem justinho. Sempre medindo o meio e colocando o cordão. Passa ele por baixo ou por cima. Passa por dentro. Depois que você colocar todos os cordões, você ajusta eles. Pra ficarem todos com o mesmo tal de aperto. Então, é importante você refazer um por um. Pra que eles fiquem bem juntinhos. E iguais. Porque a tendência é que eles vão folgando enquanto a gente vai trabalhando. Depois que você prender todos os 20, você vai fazer isso aí. Você vai juntar as duas partes. Vai pegar a ponta desse cordão. Vai passar a argola por dentro. E escolhe uma altura mais ou menos de uns 15 centímetros. E aí, você vai fazer um nó básico de macramê. O nó espiral. Aquele que você faz só de um lado. Então, você faz o primeiro. E faz o segundo. E aí, agora você já pode prender ele numa base pra ficar melhor no trabalhar. Então, prender ele com um alfinete ou com uma fita crepe. Como você achar melhor. E você faz até encostar lá. Lembrando que esse nó espiral. O primeiro laço passa por cima. Esse sempre do mesmo lado. Então, aqui eu comecei do lado esquerdo. E eu faço todos com o primeiro do lado esquerdo. Pra ele fazer aquele espiral. Então, faz todos até encostar lá no... Até encostar lá em todos os nós. Depois que você fizer todos até o final. Você ajusta bem. Aí, você vai colocar essas pontas lá pra cima e prender. Coloca lá pra cima. Posiciona ela dentro da argola pra segurar como você achar melhor. Sobrou um espacinho. Vamos fazer mais um. Pronto. Fez tudo. Prendemos. Ainda dá pra fazer mais um nozinho. E aí, você bota ele lá pra cima. A gente vai fazer o arremate dele depois, tá? E aí, você vai pegar nessa união, quatro cordões. E você vai fazer o nó básico do macramê. Que é aquele que você faz primeiro de cima pra um lado. Depois, o de cima pro outro. E completa o nó. E você vai fazer isso em toda a extensão. Pegando de quatro em quatro e fazendo o nó básico. Aí, você escolhe se você quer fazer um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Ou se você quer seguir a sequência. Aí, você pega mais quatro e vai fazendo até dar toda a volta. Depois que você fizer toda a volta, você vai ter uma fileira de nó de macramê. E aí, você vai pegar o primeiro dois cordões e do outro dois cordões. Pra que na hora que você fizer um nó, ele não fique embaixo do nó da primeira fileira. Então, você sempre vai pegar dois cordões de um nozinho. Dois cordões do outro nozinho. Olha como fica o espaço aí pra você fazer o nó e ficar a nuvão. Vocês estão entendendo o que é que eu tô falando, né? Ficar dois, um. Depois vai ficar dois. Pra não ficar nenhum embaixo do outro. E assim, você vai fazendo todos os nós, dando a volta. Dando a volta em toda a extensão. Aí, você vai fazendo várias fileiras. De forma, nessa parte de trás, você sempre vai fazer a mais. Pra no final, a parte da frente, ela se igualar com a parte de trás. Olha que sempre fica dois nós, ó. Um lá em cima, um de cada lado. E agora, vai ficar um no meio. Vai fazendo atrás, pra ir igualando na frente. Depois, faz na frente, pra igualar atrás. Até que chegue no tamanho que você acha que vai ficar ideal. E agora, vai ficar um no meio. 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 Se inscreva no canal. 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 Então, você vai pegar sempre dois de um lado, dois de outro e vai aumentando até que o fundo fique na mesma linha da frente. E aí 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 E aí, eu acho que eu enrolei umas 13 ou 14 vezes. Depois que você enrolar tudo, ó, você chegar no fim do cordão, você vai passar o cordão por dentro daquela alcinha, vai segurar e vai pegar a parte de cima e vai puxar pra dar um nó. Aí, você puxa bem os dois cordões pra ele dar uma travada. Ajeita direitinho pra ver o que é que falta. Você vai pegar essa ponta e vai... E vai cortar essa ponta aí. Agora, vamos fazer o acabamento das pontas. A gente vai fazer umas borbulequinhas. Você vai pegar quatro cordões, vai fazer um ponto normal de macramê. Pronto, fez um. Aí, você dá um espaçozinho e faz um outro ponto, deixando esse espaço entre eles. Aí, depois, você faz mais um outro ponto e deixa o espaço um pouquinho maior do que o primeiro. Pronto. Depois que você faz, aí você empuxa, ó, pra cima e aí você faz uma borboletinha. Passa isso em alguns pontos, esses cordões embaixo. Quatro cordões. Vamos lá, de novo. Quatro cordões. Dois, você trabalha com ponto de macramê. Aí, você dá um espaço e faz o segundo ponto. Aí, depois, você dá outro espaço e faz o terceiro ponto. Depois, você faz o terceiro ponto, você segura nos dois do meio e pega os pontos e une eles dois, eles três, ó. Aí, vira uma borboletinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Depois que termina, você escolhe a altura e você corta. Corta as pontas do cordão. Mas não jogue fora, essas pontas vocês guardam, porque aproveita pra fazer um monte de trabalhinho com eles. Aí, depois a gente vai fazer o acabamento lá em cima. Você pega mais outro pedaço de cordão. Junta aquelas duas pontas que sobraram, coloca um pouquinho pra cima, pro lado, como você achar melhor. E aí, ó, você dobra o cordão. Coloca lá em cima, coloca lá em cima e começa a enrolar do mesmo jeito que você fez na parte de baixo. Enrola umas duas, três, quatro, cinco vezes. De uma forma que fique bem acabado. Passa por dentro. E puxa lá em cima, ó. Trava bem travadinho. E aí, você vai cortar os excessos de linha. Pode apertar bem, porque ele fica bem, bem firme. E aí, você corta todo o excesso de linha. Pronto. Ficou perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Ele é muito fofinho. Eu fiz esse pra mim, ele fica pendurado ali. Dá pra fazer vários e pendurar na varanda, pendurar na frente da casa, pendurar no seu jardim. Quer dizer, no jardim dá até pena de molhar e estragar, né? Mas, se você gostou ou se não gostou, clica em curtir. Porque às vezes pode não gostar, né? Embora eu ache difícil, porque eu achei ele muito fofo. E se você não está inscrito no canal, se inscreve. E compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E não esqueça de seguir a gente no Instagram, que é arroba vive sem roteiro. Tá bom? Um beijo grande pra vocês e tchau!